E aí galera, beleza? Aqui quem falou aqui Lu, trazendo mais uma gameplay e dessa vez vai ser outro X-Guilder insano. Insano não, achei foi fácil hein. R4 vs Olimpo, tamo junto a nós. Passaram aqui hein. Passaram? Ih, falei isso? É nosso, é nosso, é nosso. É nosso, é nosso. É nosso, é nosso. Eu acho que é o Papai Kill. O Papai Kill tá com um negócio assim na boca. Ah, eles não parou de tirar não mano. É nosso, anda. Eles tão rajando, eles tão rajando. Eu, 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 aqui ó. É o Papai Kill, velho, o Papai Kill. Eu percebi só pela roupa do... Eu percebi só pela roupa do... Não, velho. Não, velho. Eles tão me rajando mano, eu já bati panela velho. Os três foram fora de mim. Sacanagem, deu mole. Tô louco. Bora pegar a tirolesa ali pra pique. Vamos sair de perto deles. Tirolesa pra pique. Vem, 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 vem. Vem pra ti, vem pra ti. Meu Deus, cara é da minha guilda me matando, zé. Tô matando, vocês é bravo, zé. É lógico. Olha, playboy, isso não amassou eu, zé. Vai pegar a tirolesa na frente. A gente vai de morrer em primeiro. Eles tão rajando, eu já achou o outro squad já, hein. Achou. Achou. Vamos pegar lá em cima do alto do morro. Os caras ali, os caras ali, os caras ali. Dropa, dropa. Nossa. Meu Deus. Aqui ó. Ó, eu tô tirando o papakio, véi. Cara, é do próprio time, é do próprio time. É do próprio time, mano. É do próprio time, o que que o time tá fazendo? Ah, ele vai tomando no nariz, papakio. Já sabe que ele não é no time, pô. Esse papakio é mó carinho. Nossa. Eu já sabia que é do time, véi. Olha lá, tá aqui. Que isso, mano. Sacanagem. Ele tava trocando com quem, mano? É doido, véi. Ele tava trocando com quem, mano? É mesmo o papakio matou eu e o Kong. Zé brava, zé. Não, mas ele tava trocando com quem? Que ele tava dando tiro na hora que nós tava pegando tirolesa. Eu matei já num carinha dentro do negócio aí. Eu matei o cara. Ó, que sacanagem, zé. Ó, viado. Tão matando nós assim. Que nós perdesse, eu vou ficar boladão com eles. Também, zé. Tropa gila aí. Vai ter mais salões, Matheus. Não, não. Bora, bora, bora. Bora meter o pé deles, anda. Bora meter o pé. Bora meter o pé, anda. Bora. Vai ter mais salões, Matheus. Caralho. Deixa eles pela direita e nós vamos pela esquerda, mano. O Playboy vai ter mais salões. Pra só ver que o final do papo é esse, nós mata eles, mano. Ô, ainda mais sacanagem. Mas foi a maior sacanagem do Matheus. Não, do Matheus não, do... Sabe por quê? Seleiro, seleiro. Seleiro, seleiro, olha lá. Parece que é outro squad mesmo. Bora, bora, bora. É um squad, né? É, parece que é, mano. É o resto. É o deles, só tem dois, mano. Bora, Danda, mais dois. Bora amassar, Danda, bora amassar. Bora, bora, bora. Achamos Joss. Vem, 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 vem. Eita, já tomei capa. Acabou meus kits, acabou meus kits. Tem kit aí, tem kit aí. Com certeza é seu capa, Matheus. Eu tenho 4. Nossa, Zé, tem muito cara. Dá capa, dá capa. Eita. Eu gastei, foi meu gelo, mano. Tava gastando... Usa um negocinho pra melhorar seu capa, Matheus. Debaia não. Tô, Dandan, tem cara na garagem, Dandan. Não consigo subir aqui não, gajo. Não consigo subir. Sim. Sim. Tem. Tem, tem. Tem, tem. Eu sei, eu devalguei 3. Tem, tem, tem. Ó, pita ali, Dandan. Na casa quebrada. Bora pegar negativo aqui, ó. Desce, desce, desce É boba Isso é um tipo de coisa Suando frio, Danda Tá, mano Ah, o nosso time Ainda mais atarei esse troço Do Davi Porque, tipo, tinha me deitado É o Davi, olha os cara Bora, Ruti, olha lá, Danda Bora, mano, vai ter que brilhar aqui Cuda-se Aí, ó, tá tentando Tá tentando Posso dar que amassou Isso daí é o Eagle, mano É o Eagle, não é? É, é o Eagle Mata, mata, mata Mata, não sei nem que ele tem quase ninguém Vai matar Vai, mata Vai, mata Cadê os cara, mano? Tô pulando aqui, igual com o Guru Jack Ah, mano Terminei graça, mano Ai, os cara aí Quer ver que o... Vamos pegar safe, Matheus Vamos pegar safe Vamos matar nosso squad, pelo menos Que isso Matou dois, é? Matou o squad dos caras? É? Ô, Danda, me dá a bala de P40, Danda, por favor? Ó, eu dropei aqui, ó Dropei aqui Dropei aqui Ó, cai, 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 cai É quem? É o Eagle? Nossa squad só? É o Eagle 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 Não, pelo menos dois lados Ah, bugou Vai ter mais agora, Matheus? Vai, é melhor dos três Vai, Zé, vai Não, vai ter É o Eagle 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 Matheus, até pode ver quando a gente tá... Olha os caras ali, olha os caras ali Os caras indo pra mil Os caras indo pra mil Pode der, pode der Eles podem der, eles vão arrebentar Vamos, vamos, vamos Vamos atrás, vamos atrás Cuidado, cuidado, não deixa ver Não deixa ver Vai pegar a costinha Bora, 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 bora Nossa, se nós pega esses caras na aberta Não vai arregaçar eles, mano Vamo, mãe, cê tá aí doido Menino É deles, é deles É deles, eu já vi Eu vou subir pra cima e cês vão por baixo Já é? Vou por baixo, vou por baixo Vou por cima, então Vou por cima aqui, ó O pior é que se eles verem nós na ponte separada vai dar ruim Ah, mas o negócio que vai dar ruim, ela vai precisar descer aqui Cadê eles? Eles foram pra onde? Que eu não vi mais Travessaram a ponte Travessaram a ponte Travessaram? Aham, a gente vai encontrar isso daqui agora Beleza Cuidado Mano, eu tô... Esse ali na frente ali, ó Esse ali na frente, ó Esse ali na frente Bora arrajar? Aonde? Cap em um Cap em um Cap em um Cap em um Passar carro, passar carro Do gel, do gel, atrás do gel, eu dei capo Bugha, 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 killa, bugha, bugha, buga Peraí que eu tô franqueando, peguei negativo pra franquear Ah vela, vou descer. Toma cuidado. Eles estão flanqueando pela direita aí, ó. Eles estão flanqueando pela esquerda. Estão comigo. Tô indo, parece que só tem dois. Ai. Tem um cara lá em cima. Tem um cara lá em cima. Tem um cara lá em cima. Já vi Scorpio, bora nele, bora nele. Boa. Boa. Já foi os três, já foi três. Foi três já? Já. Vamos pegar a loot deles, vamos pegar a loot deles. Cadê o outro, cadê o outro? Tem gel ainda. Foi todo mundo já? Foi todo mundo aí? Calma aí, eu tô com cinco gel. Quem tá precisando? Eu. Eu, eu, Matheus. Ó, vou deixar aqui dentro da casinha aqui de madeira, hein? Cuidado, Conte, cuidado. Vou deixar dois aqui e cada um pega um. Tá me dando, eu tô longe. Tá longe? Beleza. Quem tá precisando? É o seis, Copa. Um deles já, velho. Nós derrubou três, mano. Só sobrou um. Não, foi só dois, seu. Não, foi três, mano. Foi três, foi três, foi três. Eu derrubei dois. Eu derrubei um. Dá aí, me dá aí, Danta, me dá aí, Danta. Aqui ó. Eita, eu peguei um. Deixa eu devolver. Deixa eu pegar sua granada de fogo. Se não me engano, é dois, Jada. Eles se reuniram. Vem. Os caras é tudo pratos. Vem, 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 vem. Pode vir, pode vir, pode vir. Caralho, Jada. Eu tô correndo aqui, ó. Puxando a atenção deles. Calma aí. Vou usar um cogumelo aqui. Com nuvem, eu acho, Jada. Porra. Eu tô correndo aqui, ó. Cuidado. Os caras é capudo, hein. Os caras dá a capa dentro do Nuf. Nuf, fechou pra nós e é por aqui, hein. Fechou pra nós, fechou pra nós. O pior que aqui não é safe não, hein. Ele fechou na aberta ali, ó. Vamos procurar o posicionamento. É só assim, ó. Agachei, mirei, levantei. Capa. Capa. Em cima lá não é safe não, né, não. Desposicionamento aqui, acho que não é muito bom não, hein. Depois nós vamos ter que correr, tá ligado? A gente quase vem com o gato. Os caras devem tá lá naquelas carrasinhas, não deve? Mano, eu não faço nem ideia, velho. Os caras sumiu. O cara sabe mostrar o cara dar o pé, mano. É, mano. Os caras dar o pé, isso é top, hein. Eita. Vixe. Quem foi? Ah, bugou. Tomou bugadão. Tomou bugadão. Tomou bugadão. Tomou bugadão. Tomou bugadão. O Davi, bugadão. Ele tá bugando. Não, mas tá cagado, pô. Eu tava passando correndo no aberto. Ih, o cara já tá safe. O Dandão, agora os caras seguram a nossa. Agora já era, mano. Segura aí. Eles tão na nossa direita, pô. Agora é o famoso bugadão que não vai ter que dar, né. Vou pegar o esquerdo aqui, ó. Ih, Zé Carrinho, Zé Carrinho. Eita, mano. Tá bom, mano. Eita, mano. Tá bom, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.